Fala pessoal seja muito bem vindo a esse vídeo eu me chamo Rodrigo Lucas e no vídeo de hoje a gente vai criar um editor de texto utilizando o react tá para criar essa aplicação vai ser muito simples a gente não vai esse vídeo não vai ser tão longo contra os outros tá que a gente precisa fazer a gente precisa instalar uma bioteca chamada é de então você vai até o seu projeto eu já criei o meu projeto com create app então você abre o terminal seleciona uma pasta do seu interesse cria o projeto react tá e você instala essa biblioteca chamada judith e o judith react também tá feito isso eu não vou instalar aqui no meu porque eu já tenho instalado tá depois de você ter instalado a primeira coisa que a gente vai fazer é rodar o nosso projeto para ver se está tudo correto a única coisa que eu fiz o nosso projeto aqui foi limpar ele eu deixei somente o arquivo index.js e o arquivo app.js também e o arquivo app.css dentro do app.css eu deixei somente essa classe aqui que a gente vai estar utilizando tá o resto a gente não precisa depois de você ter instalado tudo certinho ter configurado o projeto no react aí belezinha ter removido todos os arquivos que não vai utilizar a gente vai rodar o projeto e eu vou colocar aqui um retorne um hello world tá só para poder ver se o projeto está funcionando perfeitamente eu vou aqui no navegador vou abrir a rota local host 3000 a gente já pode ver que tem um hello world funcionando perfeitamente tá então agora que a gente vai começar de fato a criar o nosso editor ea gente vai criar tudo dentro desse app.js aqui tá bom a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar o judith tá então aqui logo acima a gente vai fazer o seguinte vamos dar um import ea gente pode dar o nome que a gente quiser eu vou dar judith editor tá porque é o editor que a gente vai estar utilizando então judith editor que vai vir lá de dentro do nosso judith react tá logo abaixo a gente vai fazer o seguinte eu vou importar aquele nosso app.css ali né então importe ponto barra app.css tá feito isso a gente vai fazer o seguinte a gente vai estar utilizando o use ref também então vamos importar logo aqui em cima vai vir lá de dentro do nosso react então use ref beleza lá de dentro do react e aqui dentro da nossa função app a gente vai fazer o seguinte eu vou apagar esse hello world aqui que a gente não vai usar ele mais vou colocar parêntese e dentro do parêntese a gente vai criar uma div que ela vai ter um class name chamada de deixa eu ver como é que é o nome aqui um app então class name dela vai ser app beleza e aqui dentro da div a gente vai fazer algumas coisinhas tá só que antes da antes da gente fazer essas coisas aqui a gente vai fazer o seguinte eu vou começar já criando alguns estados ali nosso use ref também a gente poder continuar aqui tá aqui em cima a gente vai fazer o seguinte a gente vai criar uma variável chamada editor que vai receber o use ref que vai ser no tá e logo abaixo a gente já fazer uma variável também para poder pegar o conteúdo que vai ser digitado lá no nosso editor tá bom então vamos pegar um content set content tá beleza que vai vir lá que a gente já foi vai vir lá a gente vai estar utilizando o use state para poder pegar o valor tá ele já fez a importação aqui em cima também beleza feito isso aqui que a gente precisa fazer mais a gente precisa pegar algumas configurações que vai servir lá para o nosso judith editor tá então vamos carregar essas configurações aqui ó const config beleza e esse config ele vai receber um reload reload ó é eu não sei pronunciar essa palavra não vou me arriscar beleza que vai receber um falso se eu de bola e a gente vai colocar um rei de que é o altura né 400 tá beleza feito isso aqui que a gente precisa fazer mais a gente vai criar o nosso joy editor em baixo tá como se fosse um componente então aqui joy editor a gente vai colocar da seguinte forma é a gente coloca assim porque ele é um componente tá perfeito e aqui a gente vai começar importando algumas coisas aqui de configuração pra ele tá o nosso ref que vai ser o nosso editor que a gente criou lá em cima tá beleza aqui embaixo a gente vai dar mais uma variável chamada velho para poder pegar o com o valor o conteúdo né que vai ser o nosso content e a gente vai ter também um config que foi aquelas configurações que a gente definiu ali em cima então config que vai receber o nosso config criado ali em cima beleza a gente vai ter também um carinha chamada on blur dessa forma assim e esse carinha vai receber um 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 carinha ali que a gente vai criar daqui a pouquinho tá então vamos deixar ele sem nada por enquanto e a gente vai receber também um on change tá beleza e aqui dentro do on change a gente vai colocar new content tá que vai ser o novo conteúdo que a gente está digitando lá no momento você vai entender isso aqui quando a gente estiver lá na prática tá bom beleza e aqui dentro desse board a gente vou até tirar esse terminal aqui que tá atrapalhando e aqui dentro desse board a gente vai fazer o seguinte ó a gente vai criar uma variável que vai ser nem variável vai ser uma função chamada handly que vai receber um evento tá e esse evento vai pegar o valor ali que foi digitado tá tem que colocar assim dessa forma beleza agora sim a gente vai dar um const editor config content na verdade conta de que é o conteúdo editado que vai receber o nosso event ponto target ponto velho tá e aqui abaixo a gente vai dar um set content no nosso edito contente tá beleza e agora a gente pega essa função e coloca aqui show de bola parece que tá tudo correto lá acredito que sim vamos verificar se não deu nenhum erro aqui olha só olha só tá vendo em poucos minutos a gente já criou praticamente aqui a aplicação completa não sei se tem nenhum erro mas bora testar aqui agora é eu vou digitar que é uma frase simples jovem programador vamos ver se está funcionando algumas funcionalidades básicas como aumentar o tamanho da letra é 30 pixels ó tá funcionando vamos colocar um pouquinho maior para ficar bem bacana é vamos colocar sei lá 48 pixels e isso vamos colocar negrito olha só que massa tá vendo basicamente você criou uma aplicação como se fosse o word e você pode estar utilizando isso aqui tanto quando você vai criar um blog onde você precisa colocar textos personalizados lá dentro do teu blog então você faz isso aqui ó nossa que bacana tá vendo é este opa com minúsculo né este é um canal de programação olha que massa então você já tem um conteúdo é show de bola em poucos minutos a gente criou isso aqui você pode colocar em qualquer lugar da sua aplicação pode usar da forma que você quiser então é muito muito massa isso aqui provavelmente deve ter alguns bugs aí porque eu não testei essa aplicação por completo eu vi ela ali já saí codando ela e aprendi mais ou menos assim então assim é se você encontrar algum bug me fala nos comentários que a gente tenta resolver a gente está aqui para colocar isso para resolver o problema né inclusive ele dá até a opção de fazer impressão olha que massa olha que bacana ele já dá até para você fazer a impressão do conteúdo que você digitou mano muito muito bom mesmo olha só ele deu um errinho aqui de velho mas tudo bem não precisa se preocupar com isso agora é de fato a aplicação está pronta e é isso aí eu espero que você tenha gostado se você gostou deixa um gostei aqui embaixo e comenta aqui abaixo qual o próximo vídeo que você quer que a gente traga aqui para o canal valeu